A CIDADE NO BRASIL Seguindo, eu vou estar aqui. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30. 1, 2 3 1, 2 3 1, 1 2 3 2 1 O que é assim? Atom é dujeu ou atom? O que vocês estão compreendo? Atom, não é? Você está com o atom? Você está com o atom? Atom, não é patente. Cora, você, eu já fiz de novo a... Kévin, não é dujeu? Você vai estar aqui, eu não vou deixar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? Não, não! Não! Não, não! 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 1, 2, 1 Eu vou ler alguém de crie muito forte e não vai ter que fazer. Você está bem? Eu não vou fazer isso, ok? Não! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Já acabou. Agora, esse é lindo ponto. Então se flesh for! Tão que caça! Grando um monte em volta! Ascente uma grande segunda parte, contém awards! reprogram udê-la em vez... com um balão厚ífica pasta para correr o furo Tchau, tchau.